Pode dar um chá ai Eita caramba Fala cambada Tranquilidade Tamo junto Mais um videozinho Hoje eu to indo aqui encontrar uma galera Aqui Já me falaram que tem pouca gente lá hoje Mas vou lá pra conhecer Algumas pessoas né Do grupo City Grau Daqui de Marabá, galera que gosta do Grau Rapaziada ai gente boa Tem até uns inscritos aqui no canal Vou lá conhecer a galera A galera que tem um espaço aqui Que eles usam só pra treinar Grau Pra praticar né A galera que gosta E eles fazem o jeito certo Eles saem da cidade Entendeu Eles Tem um lugar reservado Exatamente pra não botar ninguém em risco Que a galera que gosta né Do algo mais radical Mais consciência Não coloca risco em ninguém Então eles Vem pra uma área fechada Um condomínio né Que tem aqui na cidade E eles ficam aqui praticando Praticando Grau Treinando Eu vou aqui conhecer eles aqui Bora ver Já me falaram que tem pouca gente Mas Tá de boa Outro dia a gente vem com mais calma É isso Então rocha o dedo no like ai Aproveita a rocha A rocha ai Dando no like E bora lá Conhecer a galera Onde é Não sei onde é não Será que é aqui Será que é aqui Nesse condomínio aqui Ou será que é no outro Xii rapaz Acho que é no outro Pera ai Eu acho que eu entendo Lugar errado Não Pô Calde cana é aqui E tal Eu acho que eu tô no lugar certo Perdido aqui galera Que eu não sei onde é Perdidinho Perdidinho .com.br Bora ver se é aqui Enquanto isso Eu vou deixar vocês Com o aumento Dos inscritos A rocha Fala Cambada Beleza Aqui é o Lucas De água boa E eu tô passando aqui Pra deixar um recadinho Pra vocês Pra vocês Arrochar o dedo No like Do nosso amigo Júnior Thor Que tem o canal No YouTube Toda semana Postando uns vídeos bacanas Os vídeos da hora Tô curtindo demais Júnior Teus vídeos são muito da hora Adrenalina de montão Pra gente curtir E o recadinho pra você Que ainda não se inscreveu Se inscreva Arrocha o dedo no like Manda aí Vai aí O recadinho pra galera Se inscreve aí Se inscreve aí No canal do cara O cara tem um canal top É fera Já mete o dedo no like Se inscreva Pra receber os vídeos aí As notificações dos vídeos Falou É nóis Tico de pá Então é isso Momento dos inscritos Representando mais uma vez Valeu galera Tamo junto Se você que ainda não mandou Seu vídeo Tô na guarda Tô esperando Seu videozinho Pode mandar Que a gente vai colocar Aqui dentro Os vídeos Aqui pra Vocês estarem comigo Nessa parada Eu não tava achando Porque mudou de local Entendeu Estão aqui nessa rua Aqui agora Então bora ver Ali na frente Se a gente acha eles Tô perdidinho Não conheço nada aqui Geralmente eu vim pra cá Entendeu Rua isolada Fica não tem carro passando E tal Ah velho Eu acho que é aqui A galera ali Aqui Tem uns aqui Cheguei E aí E aí meu filho Beleza mano Como é que tá De boa É pessoal Chegando aqui Vou dar uma parada aqui Bora ver Pois é galera Como eu falei O pessoal que tá devagar Hoje tem algum Final de semana A galera tá de praia Não tem jeito O Zé Luiz tá aqui Comigo aqui Conheci ele agora também Grande Zé E aí meu filho Como é que é O negócio do grupo de vocês Aí cara Como é que vocês fazem aqui Se reúne todo domingo É O negócio é o seguinte A gente procura A gente procura sempre Tá em lugar Que não tem casa Entendeu Porque O que eu falo muito Lá na minha página Lá no Facebook É que Dando exemplo né Pedir pra todo mundo Usar capacete É importante E não tá empinando No meio de rua né Que é o mais importante Porque na rua Já coloca outras pessoas Em risco né Aí já fica ruim né Aí fica difícil Pois é galera Eu vou tá fazendo um vídeo Com eles aqui hoje Vendo umas manobras aqui A galera tá Vai tá se divertindo aqui E bora curtir galera Vocês entram no canal deles Aí eu vou deixar na descrição O canal da galera Vocês entram aí Curtam Já se inscreve Já Que tá tendo vídeo Toda semana aí Pra vocês aí Pronto Eu vou deixar o link Aí na descrição Então bora Puxar o grau Véi Bora 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 Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.